O PS não fez só promessas que não cumpriu. O Partido Socialista fez tarde e fez mal. Comparem, por favor, a despesa anual com estas benefícios fiscais a não-residentes com a despesa anual do Iru para a habitação. Um ano de um benefício fiscal para não-residentes que vão viver em Portugal. Mil milhões de euros. Isto é quando se investiu na habitação em 2020. Não há um problema de financiamento. Há um problema de escolhas políticas. Foi feita uma escolha que é de privilegiar um nicho de negócio e de atividade económica que é a atividade imobiliária. A atividade imobiliária ganha um predomínio na nossa economia ao longo dos últimos anos. Ganha um predomínio na entrada de capitais estrangeiros que teve como consequência eliminar o direito à habitação. Ela não é uma atividade produtiva. Ela não é uma atividade que cria emprego. É uma atividade que vive para sugar os rendimentos da especulação e para enriquecer fundos de investimentos, para enriquecer negociadores e gente que ganha com comissões e empresas que ganham com comissões e para prejudicar toda a população. Qual é a consequência disto? A consequência é o empobrecimento massificado das classes médias que não conseguem aceder à habitação. A consequência é a imigração das pessoas que não conseguem ter habitação e que por isso têm que imigrar. A consequência é não conseguir estabilizar professores, médicos, enfermeiros e outros profissionais de serviços públicos nas grandes cidades porque não conseguem pagar a habitação. A consequência é gastar milhares, neste caso milhões de euros por ano em apoios à renda e à compra de casa porque as pessoas não conseguem aceder à habitação.